Alguma coisa pro Carlos Costa, um aniversário, algum evento, e ele pode contar comigo, eu tô na exposição, pode vir que a gente tá aqui, eu canto as minhas músicas, né? E canto também o meu repertório de outras músicas, eu não tenho banda, mas eu canto no playback, e assim a gente vai levando, com certeza, obrigado e um bom dia a todos vocês. Quem quiser um CD do Carlos Costa, só diga que eu vou deixar aqui pra todos os ouvintes. Não, mas quanto é? Não tem nada de danado aqui. Não, meu CD é 5 reais, mas aqui comigo é desconto, não vem com desconto que não leva, o negócio não tem CD de 5 reais mesmo, agora você canta só pro pessoal entender, aí um cidadão desse, ele é tão simples, e tão humilde, e tão bom de coração, que ele diz, o meu CD é 5 reais, porra, tem umas porra que canta aí, umas imundícias aí, o cara da caneta azul, umas porra aí, aí é um milhão, agora canta aí, Raimoraes, solta aí, qual é a música que vai cantar? Se fosse a quarta faixa aí, é Falar de Amor, Falar de Amor, é uma música que eu tô também divulgando esse trabalho, essa música, Fala de Amor, essa música é maravilhosa, pra todos vocês.